da evolução, como é que o canal evoluiu, não é? Quando era no tempo da Elite. Consegues perspectivar um futuro do YouTube e do teu canal? Onde é que isto poderá poderá evoluir? Porque já andas aqui há uns anitos para perceber a evolução. Há um bac muito grande que me deixa a pensar que são os livestreams hoje em dia, não é? Enquanto que eu vou votar agora, se for preciso, na nova geração que está aí a chegar com as novas consolas e os novos jogos. Vou estar a fazer uma série de um novo jogo que vai sim para a nova geração e vai a série é um episódio por dia ou dois, se tiver muito impacto e a malta quiser muito ver, mas são sempre 15, 20 dias até chegar ao final do jogo. Acompanhas aquilo como se tratasse de uma série televisiva, todos os dias tens um episódio às x horas no canal do Rick. E o gajo da livestream, na mesma noite ou em duas noites, termina o jogo. Despacha tudo. Despacha tudo. Percebes? E é difícil como é que tu reages isso. E o que está a acontecer muito, veja, é malta a fazer livestreams e depois a cortar e pegar conteúdo para o canal. Está a fazer dois trabalhos em um. Mas eu já tentei, pá, e não é a mesma coisa. Não consegues ter em livestream aquele Rick que tu tens. Eu se passasse da Last of Us 2 em stream não era aquele Rick que tu tiveste Claro. A viver o jogo. A viver cada dia a dia. Porque tens ali 3 mil, 4 mil pessoas tens que lhes dar atenção tens que falar com eles não podes só manibar se está ali gente se não dá. Sim, sim, sim. E fisicamente não tem nada a ver. Faz a diferença. Nem consegues digerir a história, não é? Não dá, não. Porque tens que dormir sobre o assunto acordas o dia a seguir é pá, a outra morreu e agora vai fazer aquilo. Estar a jogar livestream sem paragens é louco, não é? Porque eu acho que o tipo de conteúdo que eu faço é difícil é complicado ter sucesso mas quem o obtém neste caso acho que vai perdurar e vai continuar com o mesmo formato. Claro, melhorando qualidade trazendo mais qualidade melhorando a edição sei lá. eu vou-me renovando porque eu sozinho renovo-me com aquelas minhas frases que eu vou soltando e que vai... Ainda está a desabato de pinguins ou não? São os meus pinguins que continuam a ser... A última febre foi os croquetes sempre a puxar croquete porque por causa de um jogo do Need for Speed que eu imito a voz dos capos e ficar este é sempre a saltar croquete e ficou e aquilo depois há um grupo de amigos que faz ali uma mixagem com sons meus aquilo bateu tanto que se via-se turmas inteiras na sala de aulas a pôr e quando o hype batia da música dos croquetes era a sala toda a pôr cadeiras era uma boloqueira do caralho e te levámos assim durante seis meses É o teu poder, Ricardo é o teu poder